O nosso parceiro e fabricante CCF trazendo um estribo desenvolvido para a linha de SUVs e picapes compactas com esse modelo plataforma Slim, com a plataforma fabricada totalmente em alumínio, com as ponteiras em plástico injetado, borrachas antiderrapantes, capacidade de carga ao auxílio de embarque e desembarque. Não é um produto estético, é um produto altamente reforçado, fixado nos pontos de ancoragens. Temos ele nessa cor preto fosco e temos também no anodizado, que é a cor de alumínio escovado. Decalo 3000 Assessórios, a loja que tem prazer em atender.